Tempo dos céus, não existe a dor da perda da vida O Cronos não diz o próximo, embora sem mala da família Na corrida do ouro arrastões, divulgando os prédios Sobre o medo da luta, críticas de inveja, nada impede Olhe pra frente, mude de ideia, saia do engano Volte a ter o sonho, morto por ser humano Não que seja mais feliz, quem busca a riqueza do mundo A paz de Deus é o que move o amor mais profundo A minha vida é te adorar, se estou em tua presença Meu senhor, nada mais importa Viver a vida sem me apressar, atravessar, cultivando a vida Os que levou não voltou, do erro se entregou Logo que chegou a notícia da sua morte Série de erros, a história chega ao fim Tem certeza prevalece quando o câncer no estopim O sol se põe mais uma vez O sol se põe mais uma vez Os manos morrendo na esquina hoje O sol se põe mais uma vez O sol se põe mais uma vez O sol se põe mais uma vez O sangue escorre na rua, na calçada Infelizmente muitos morrem Periferia tem, troca de tiro Polícia, bandido, mais um homicídio Moleque perdido Nas ruas da favela, totalmente iludido Em um mundo sombrio, mundo do crime Das drogas e das armas, não subestime O inimigo tá aí, disfarçado das bebelas Tentação, fama, dinheiro, te deixando distante do céu Aqui periferia o sol se põe Ainda vejo quantos corpos no chão Morrendo sem conhecimento É triste, é lamentável, é inacreditável Mas é fato, a cegueira causada no mundo pelo diabo Tá na hora de agir Igreja, vamo acordar Levanta da cadeira Ir pra rua, profetizar Abrir a boca, derrubar as escamas Tirar o cisco Sair pela rua, pregando a palavra O Evangelho vivo O Evangelho vivo O sol se põe mais uma vez Os manos morrendo na esquina hoje O sol se põe mais uma vez Os manos morrendo na esquina hoje O sol se põe mais uma vez Os manos morrendo na esquina hoje O sol se põe mais uma vez Os manos morrendo na esquina hoje O sol se põe mais uma vez Nas ruas aqui do centro No corrido retrovisor Buscando o sustento Castelando os movimentos Pé de black intocado Com os moleque, com os caroço De fronte com palácios Big brother monitor As infrações na avenida Meu irmão é super herói Traz a alegria das crianças Lembrança chega hoje Com os casco de garrafa Carroça, algodão doce Bet, rolo e man Golzinho, desce os bondes O sol se põe Um, dois, três e o pique esconde Hoje os moleque se escondem No bequim dele chama É só por Deus Mãe de joelho aos pés da cama Até perdi as contas Os bote na esquina Devoradorla de campana Obcecando a ceifa viva Na lombra desbaratina O cifrão trouxe o conforto Deleite momentâneo Conheço esse jogo O sol se põe Senhor misericórdia Reluzindo a alvorada Escreva nova história O sol se põe mais uma vez Os manos morrendo na esquina hoje O sol se põe mais uma vez Os manos morrendo na esquina hoje O sol se põe mais uma vez Os manos morrendo na esquina hoje O sol se põe mais uma vez Os manos morrendo na esquina hoje Amém.